Era um gesto, um gesto que a gente pudesse fazer com que o Presidente Biden assistisse, que a gente pudesse fazer com que os governos europeus assistisse, que a gente pudesse fazer com que o governo da China visse, mas, sobretudo, que a gente fizesse com que o Presidente da Ucrânia e o Presidente Putin visse, para que a gente se colocasse de pé nesse momento e a gente pudesse pedir para as pessoas que estão em guerra que o mundo está precisando de paz. O mundo está precisando de amor. O mundo está precisando de compreensão. O mundo está precisando de fraternidade. As pessoas estão querendo apenas viver dignamente. E por isso, aqui da Cidade do México, a gente poderia dizer, governantes, baixem as armas, sentem na mesa de negociação e encontrem a solução para o problema que levou vocês ao começo de uma guerra. O mundo precisa de comida. O mundo precisa de emprego. O mundo precisa de educação. O mundo precisa com que as pessoas sejam tratadas com respeito. O mundo precisa que 900 milhões de seres humanos que passam fome possam comer e não de guerra. Por isso, eu quero agradecer a vocês e espero que os presidentes do mundo, que estão envolvidos neste conflito, que envolve a OTAN, que envolve a Ucrânia, que envolve a Ruta, que envolve o continente europeu inteiro e mais dos Estados Unidos, que eles ouçam o grito aqui da Cidade do México. Basta de guerra. Queremos paz. Queremos trabalho. Queremos liberdade e queremos respeito. E quem sabe a gente possa construir um mundo melhor.